Os fatores estão comidas bem abaixo do ideal. E mesmo economizando, prepare o bolso. Os fatores vão pagar mais caro pela água. Na casa da floresta, a filha de bolsa suja só aumenta. Porque aí a água chega às seis da manhã e é cortada todo dia, meio-dia. E ao pesar do racionamento que a família vive, o valor da conta de água não diminuiu. Eu acho mais absurda que eu não tenho água e ainda tá com absurda de conta. A gente tá fazendo 350, o que já era ruim. Mas se a pior e a roba só aqui de São Paulo vai ter que preparar o mundo. É que a partir de hoje a conta de água está mais cara. Um reajuste aos 5,5% de 4%. É o maior aumento desde 2005. Segundo a Companhia de Água e Chaminhamento de São Paulo, Contabra a Piedra, a Piedra, a Piedra e a Economia de Água, E fica um reajuste. Mas para este professor, de geraria índica, Falta mais de um carinho. As pessoas que fizeram todas as informações e sacrifícios, Elas precisam ver claro, Se esse aumento é justo ou não. Então a gente precisa ter uma maior discussão, Acerca da tarifa e o que está contido dentro dessas tarifas. Para muitos, no chão, no chão, é difícil aceitar esse aumento. Eu poderia ser um pouco se a gente tivesse água, pelo menos. Agora, eu e a rua estamos sofrendo muito bem. Sem água, você não pode mais caro, né?